O rompimento da barragem em Brumadinho afetou, é claro, a região, mas de certa forma todo o Estado foi impactado. Por isso, o acordo de reparação assinado pelo governo do Estado com a Vale prevê investimento em outras partes de Minas. Hoje a gente vai mostrar como parte desse recurso deve chegar até o Rio São Francisco. Rio São Francisco. Quantas vezes já não falamos dele aqui, o Chicão? Águas que trazem vida, trazem alimento. E na cidade que leva o nome dele, o Pôr do Sol está até no brasão. E famosa também é a ponte, ou melhor, a falta que ela faz. O motor do rebocador trabalha para empurrar a balsa cheia de motos, carros, ônibus e caminhões. Se você tiver sorte, terá duas balsas indo e vindo. Não é o nosso caso. Uma delas, que pertence à prefeitura, teve que encostar para fazer reparos, algo que é frequente por aqui. Aí o jeito é entrar na fila e esperar o processo de embarque e travessia lenta. É preciso ter paciência. Se estiver a pé, tem opção. Mas ela é precária. Os barcos chamados bate e volta cobram dois reais para te deixar na outra margem. E vai sem colete mesmo. A gente opta mais por passar no barco, porque o barco tem mais facilidade para nós. Principalmente quando consulta, às vezes os aposentados também, para ficar mais fácil para eles. Eles acabam atravessando para cá, porque a balsa acaba chegando aqui muito tarde na cidade, né? E aí fica mais complicado. E é assim o dia inteiro, a população cruzando o rio para resolver o cotidiano. Em São Francisco, a 589 quilômetros de Belo Horizonte, mais de 56 mil habitantes se acostumaram a vencer o curso d'água. Habituaram-se também a ouvir uma promessa, que virou lenda por aqui. A ponte entre Pintópolis e o município vem sendo planejada há décadas. Tem relatos de que Juscelino Kubitschek foi o primeiro a criar essa esperança. O escritor João Naves é nascido e criado em São Francisco e cansou de ouvir essas histórias. É o seguinte, a criança está com fome. Você promete comida para ela, vai aí e fica satisfeito demais com você. E você deve mais ainda. Então eles chegavam aqui prometidos, como sempre, né? E vamos fazer essa ponte. Todo mundo ficava feliz, todo mundo ficava alegre, mas existem anos a cada turma de São também, né? Porque esse tempo, isso é papo de político. A ponte entre Pintópolis e São Francisco seria a maior a ser construída no Estado. E tem o projeto pronto. Só faltou um detalhe, o dinheiro. Com o recurso da reparação vindo da Vale, o governo vai reservar mais de 100 milhões para fazer a ligação. A liberação do dinheiro depende da aprovação do projeto de lei na Assembleia, que trata do acordo de reparação. A empresa foi contratada, né? Nós, o nosso esforço aqui tem sido justamente de negociar com a empresa para que esse contrato seja mantido. Nós estamos aí negociando com a empresa e a gente está com boas perspectivas, porque aí você não precisa reabrir uma nova, um novo processo licitatório, né? E você pode iniciar as obras o quanto antes. A previsão é de fazer a ponte e também acabar com outro entrave sério da região. A MG 402 é a estrada que liga a região de São Francisco até o noroeste mineiro. É o caminho mais fácil para chegar até Brasília, que inclusive está mais perto dali do que Belo Horizonte. Mas no chão batido, o perto fica bem longe. O trecho de 70 quilômetros entre Pintópolis e Urucuia, caminho para Goiás, não dá para fazer em menos de duas horas. Haja suspensão. Quem sai perdendo são agricultores como Gilberto, que tem espaço para plantar, mas vendem para poucos. Aqui no assentamento Nova Nazaré, 25 famílias produzem frutas e legumes. A terra é fértil, tem irrigação por gotejamento e é assim também em outros assentamentos rurais do município de Pintópolis. Só que sem a ponte e com acessos precários por estradas de terra, fica difícil ganhar mercado. O sonho do Gilberto é aumentar a produção e vender o que sai daqui para São Francisco, Montes Claros e até Brasília. No início da pandemia eu já perdi aqui a produção de mamão, muito grande, né? Uns 20 mil quilos de mamão por essa falta de logística, né? De você transportar o mamão. Às vezes você tem um produto, você tem terras boas, você tem água farta aqui para produzir, mas só que você não tem a maneira de como transportar esse produto. Então a dificuldade é muita nesse quesito aí. Pintópolis depende do Hospital de São Francisco, fora vários outros serviços. O povo coleciona histórias de sufoco por causa da balsa. A gente ia voltando da faculdade às 10h30 da noite, a gente chegou na balsa lá, um caminhão tinha quebrado e a fila estava muito grande e a gente teve que dormir lá, né? Passar a noite lá. O maior aperto, né? Perno longo, fome, frio, de madrugada na beira do rio faz muito frio e a gente chegou nove horas no outro dia que eles conseguiam resolver o problema, né? E na volta para São Francisco foi a nossa vez de passar aperto. E agora a gente está voltando da cidade de Pintópolis e estamos aqui na fila para a balsa para voltar para São Francisco. A balsa está ali ainda, ela ainda vai retornar. E nós estamos aqui esperando há quase duas horas aqui na fila para essa balsa. O pessoal reclama muito, tem caminhoneiros vindos de Brasília, né? Atravessaram aquela estrada de terra e estão aqui parados há quase duas horas, sendo que tem relatos aqui que tem gente que espera cinco, seis horas por essa balsa. Nós estamos aqui torcendo para que aquela balsa que vier, daqui a uns 15, 20 minutos, a gente consiga entrar nela para a gente voltar para a nossa base. A espera virou rotina para o motorista de ônibus da linha São Francisco-Brasília. Depois de enfrentar a terra, tem que encarar a fila. Olha, hoje a gente já está aqui com duas horas de espera aqui, mas já teve ocasiões aqui de a gente ficar aqui umas cinco, oito horas, principalmente na temporada da festa de Serra das Araras, que é do dia 1º ao dia 13 de junho aqui. O movimento fluxo aqui de venda, isso aqui é muito aqui, então já aconteceu a gente ficar mais de cinco a oito horas na fila aqui. A ponte vai demorar pelo menos dois anos para ficar pronta. Até lá, o secretário de obras do município tenta achar soluções para amenizar a situação da balsa. A gente já está pensando em colocar mais uma balsa, então ela atender ali pelo menos com três balsas. E aí a gente montar uma estrutura de porto melhor, que nunca existiu, então a gente vê que é um descaso também na questão do porto ali, porque falta estrutura para que tenha uma condição melhor de atracar e desatracar. O Roberto é professor de história da Unimontes e nos leva para o local onde antigamente as balsas saíam e onde será a cabeceira da ponte. O rio criou um banco de areia, mostrando que a dinâmica fluvial é outro desafio para a população, que de tempos em tempos tem que mudar o local da travessia. O historiador tenta vislumbrar o futuro da cidade com a ponte construída, sem esses problemas. A gente olha o passado como um elemento que orienta, pontos negativos são pontos que não devem acontecer mais. Uma ponte aqui para essa região é tirar essas pessoas daquela cultura até meio regionalista que caminha a vida como se fosse dentro de um espaço limitado. A ponte traria não só mais mercadorias, uma economia mais dinamizada, mas também ideias. A transformação será grande para pessoas como Joelma, que planta amendoim no fértil banco de areia onde ficará a ponte. Joelma é uma vazanteira. Aos 47 anos, vivendo de promessas, ela sabe o que fazer quando a ponte for inaugurada. Ah, eu acho que se tivesse uma ponte aqui, a primeira coisa que eu faria era agradecer a Deus, ser grata por isso, porque é o que nós precisamos. Nós necessitamos realmente de uma ponte, que é se fazer a ponte, que eu acredito que até o meio de vida para a gente vai melhorar. É uma renda a mais, né? Eu acredito que vai vir trabalho, vai vir muita coisa que vai melhorar aqui para nós, na região. Pois é, e o dinheiro que vai ser recebido da Vale, em função do acordo, ainda não pode ser gasto. Isso porque esse é um recurso extra fora do orçamento aprovado para 2021. O uso dele, então, tem que ser aprovado pela Assembleia Legislativa por meio de um projeto de lei. Hoje, o dispositivo estava na pauta de votação, em plenário, mas foi retirado por falta de consenso. As negociações continuam. Só depois de aprovado, o Estado poderá fazer o uso do recurso. Você também pode acompanhar o andamento do acordo no site minasemobras.mg.gov.br. E aí E aí